LOQUETA MUSIC OS MELHORES LANÇAMENTOS MÁSICIO MARA – VOCÊN UMA – VOCÊN UNA – VOCÊN UNA Eu vou te amassar dentro do cor Quero nos que tenta pra mim, lógico que eu vou Tacando essa nope dentro do cor Vou te amassar dentro do cor Vou te amassar dentro do cor Barca na batida, vou te deixar louco Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Ela me esquilachou, agora o jogo virou A Ferrari tá na garagem Hoje eu vou diga uma novinha pra mim Sentou, me instigou com o popô Eu taquei e mancetei nela dentro do meu gato Quê nos quê nos quê senta pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Quê nos quê nos quê senta pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Vou te amassar, vou te amassar, vou te amassar dentro do gol Vou te amassar, vou te amassar, vou te amassar dentro do gol Quê nos quê nos quê senta pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Vou te amassar, vou te amassar, vou te amassar dentro do gol Vou te amassar, vou te amassar, vou te amassar dentro do gol Quê nos quê nos quê senta pra mim? Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Barca na batida, vou te deixar louco Taca na batida, vou te amassar dentro do gol